Bom, de Campo Grande, agora a gente dá um pulo lá em Paranaíba, porque a cidade, o município, aparece na sexta posição com mais casos de Covid em uma semana. Alex Santos. E Paranaíba notificou 23 novos casos de Covid-19 nos últimos sete dias. Não foram registradas mortes em função da doença durante esse período aqui no município. Os dados fazem parte do boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta semana. E Paranaíba é o sexto município do estado com mais casos de Covid-19 registrados, conforme o boletim. O município contabiliza agora 8.693 casos da doença desde o começo da pandemia. Já Mato Grosso do Sul registrou 1.496 casos novos da doença nos últimos sete dias. Também foram registradas quatro mortes em função da doença aqui no estado. Das quatro mortes, três ocorreram na capital e uma na cidade de Sonora. Todas as vítimas tinham mais de 65 anos e a maioria apresentava comorbidades, entre elas hipertensão, diabetes, assim também como doenças respiratórias e cardiovasculares. O boletim ainda divulgou que 12 pessoas estão internadas no estado em função da doença, sendo que nove estão eleitos clínicos e três precisam de tratamento em UTI. Ao todo, 1.248 pessoas permanecem em isolamento domiciliar.